E o mercado de franquias tem crescido muito no interior paulista. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Franchising mostra que Rio Preto é a cidade do Brasil que mais cresceu no segmento. O aumento foi de 12%. A Solange teve uma boa ideia, oferecer praticidade para a mulher moderna. Quem chega aqui não precisa marcar horário, é só sentar e sair linda. Porque aí você consegue trabalhar, ter essa facilidade do dia a dia, que é você chegar nesse estabelecimento que foi essa ideia, e você poder fazer uma mão, um pé, escovar um cabelo. Tudo começou nesta matriz. Na época eram oito funcionários. Hoje são quase 30. O negócio deu tão certo que agora, além de oferecer os serviços de beleza aqui, ela oferece também franquias. E o diferencial é a gente entrega a loja pronta. Tem com um mês de estoque, para a pessoa poder já começar o seu trabalho, e poder, com o próprio trabalho, ir pagando. Outro segmento que vem crescendo muito no interior é o de alimentos. O Jonathan veio do Mato Grosso para Rio Preto, e viu aqui uma chance de começar um negócio. Identificamos que São José do Rio Preto é um polo de franchise, e já tínhamos o objetivo em expandir a marca, torná-la conhecida nacionalmente. Assim como a Solange, o começo do Jonathan foi pequeno, com poucos funcionários. Hoje tem franquia espalhada por todo o país. Nós estamos aí com 108 franquias, sendo 94 delas em operação e as demais em implantação. E nós temos aí em torno de oito funcionários trabalhando diretamente na hora do almoço. As redes de franquias avançaram no interior do país. É o que mostra um estudo da ABF, Associação Brasileira de Franchising. Esse levantamento revelou que entre os 30 municípios com o maior número de unidades, 11 avançaram posições. Rio Preto é a primeira da lista. A cidade lidera o ranking com uma expansão de 12%. Segundo especialistas, o aumento da procura de empresários por franquias em Rio Preto tem uma explicação. É que nós estamos geograficamente bem localizados para esse tipo de negócio. Rio Preto, na questão de logística, é muito interessante. Nós estamos a 200 quilômetros de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e também da capital. Então, custos operacionais é muito mais interessante aqui no interior de São Paulo. A Patrícia foi uma das que resolveram investir numa franquia. Ela entrou para o ramo de costura, tingimento e customização de jeans e não se arrependeu. Eu achei mais conveniente e mais seguro aplicar o meu dinheiro num negócio que já vem dando resultado.